A brincadeira do dia, Fiat 500, da Barbie. Este é o segundo veículo que eu compro da Barbie. Vocês devem estar notando que tem algo de estranho nesta imagem. Sim, eu coloquei a minha Ferrari por cima, só para que vocês tenham uma ideia do tamanho. Vejam a diferença. Então, a Ferrari dos anos 80, mais precisamente 86, é isso mesmo, minha gente? E agora esta nova versão, bastante atual e moderna. Trazendo até a logomarca da Fiat aqui, como oficial. E os detalhes, o próprio nome do carro aqui, está na calota. Vejam que legal. Também no volante. Então, só para que vocês tenham uma ideia das dimensões. Então, usando aqui a fita métrica, essa trena, ele está em torno, mais ou menos, de uns 53 centímetros, mais ou menos. E o carrinho novo, ele vai para mais ou menos uns 40, por aí. Então, um pouco menor. Não está dando muito para ver, mas é basicamente isso. Gente, é grande, mas a Ferrari antiga era muito maior. Então, só para a gente olhar um pouquinho mais a caixa. Ela é decorada aqui em cima. Aí aqui, né? Barbie, sua amiga. Nas laterais, a gente tem também, né? Então, a parte de trás, a parte da frente do carrinho. Bem legal, ele vem com cinto de segurança, né? A Ferrari antiga também tinha. E aqui, então, mais uma imagem. Aí, meio que no meio da cidade aqui, né? Bom, o carro não está bem alinhado. Ei, Barbie, será que você tem realmente carta para poder dirigir e tem a licença? E aí, então, aqui mais informações, né? Mais detalhamentos. E aí, então, na parte inferior, né? Nessa parte aqui de baixo, eu vou tentar virar de um jeito. Que fique mais fácil. A gente também tem um pouquinho mais de informações. E o ano de lançamento, ó. O ano de lançamento 2020, né? E aqui, meio que um manualzinho de como encaixa. Até aqui o encaixe do cinto. Vejam só que legal. Eu, quando olhei na loja, eu senti falta, né? Exatamente das pecinhas dos retrovisores aqui. E eles estão na base aqui da caixa. Já dei uma fuçadinha aqui para agilizar o processo da montagem, né? É bem simples, na verdade, a montagem. Tanto que eu vou avançar aqui para a gente já ver, então, ele fora da caixa. Pronto, agora, sem o plástico, né? Que refletir, a gente consegue ver com mais detalhes. Então, tá aqui a Barbie. Essa parte, então, ela é realmente aberta. Até fiquei sentindo falta, né? De poder ter alguma peça aqui para poder fechar, né? Ela vai ficar, então, desta forma. A porta, ela vem aqui lacradinha, né? Também tinha uma adesivinha aqui, eu já puxei. E vejam que legal. E aí, eles fizeram meio que um cenário da cidade, como a gente via ali ao fundo, né? Então, aqui, ruazinha, né? Exatamente como a gente viu ali na caixa, na parte do fundo. Então, essa é a boneca que vem no carrinho, com esse óculos, o vestido, a pulseira e esse tipo de calçado, né? Então, na verdade, é um tênis, ela tem pé reto, né? Então, é exatamente esta a boneca que vem no carro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.